Oi, crianças! Eu sou a professora Beatriz Celeste e hoje eu e a professora Cindy vamos ensinar para vocês uma brincadeira musical. E para brincar vocês vão usar o corpo. Dá para brincar sozinho, mas é mais divertido quando você brinca junto com uma outra pessoa. Preparados? Ah, vocês conhecem algumas frutas que se parecem? E nessa brincadeira musical nós vamos cantar, cantar, brincar com o corpo sobre duas frutas que se parecem, o tomate e o caqui. Você conhece essas duas frutas? Elas fazem muito bem para a saúde. Se você não conhece, depois você pode procurar, tá bom? Então, vamos para a música? E aí, crianças, vocês sabiam que o tomate é primo do caqui? Então, hoje a gente vai aprender uma dancinha muito legal, muito fácil, mas tem que ter muita prática. Então, vamos fazer bem devagarzinho. Que é bem assim, ó. O tomate é primo do caqui. Estraga os dedos, ó. Dois dedos. E depois, de cima para baixo. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. E bate o pé. Vamos de novo? O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Com o tempo, você vai aumentando a velocidade. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Muito fácil, né? O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. Eu danço lá, eu danço aqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate é primo do caqui. Caqui, tomate, o tomate, o caqui. O tomate é primo do caqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui E aí, crianças? Gostaram dessa dancinha, essa coreografia? Parece difícil, mas é bem fácil, é só prática. Gostaram? Eu e a professora, sim, e de vez em quando vamos trazer outras dicas de brincadeiras musicais, tá bom? Até a próxima! Tchau! Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá Faz um ferrazinho, faz um invertido Faz aí depois o meu tic tac não vai continuar, eu descei da outra vez Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate, o caqui Eu danço lá, eu danço aqui Caqui, tomate, o tomate Ele é doido!